Oi gente olha isso que paz essa casa que a gente alugou esse terreno todo faz parte é aquela casinha ali ó olha isso é uma pena que tá muito frio mas o lugar é lindo tem um barco lá dentro do deck caiaque aqui é a coisa mais linda gente relaxando um pouco um pouquinho a luna vem que tá muito frio a gente tem que agasalhar as crianças bem e mostrar a casa para vocês também as cachorras soltar as cachorras e vem Corona vem Corona vem Corona Oi 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 tá doida e o Thiago tá reclamando do frio desde que ele chegou aqui não tá acostumado Carioca olha olha carioca no frio que que acontece gente cachorro entrou na água tá congelante aqui só que essa essa cachorra ali do nosso amigo ela é surda então não adianta a gente gritar a fugiu entrou na água para tentar pescar um peixe e já foi Corona tudo bem não pula não pula não pula aí não Corona cara deve tá congelando a pata dela faz um lobinho e aí Sammy come here come here vai lá Corona com sua amiguinha tipo ela pensa nem eu não deixa ela lá oi é e A gente tá com tanto frio. Tanto frio. Vamos entrar na casinha? Não, quer esperar o Corona entrou na água. Sai da água. Olha. Tá muito frio. A gente tá muito frio. Corona. Tá muito frio. Olha que doida. Como é que dança, Luana? O Luna, você vai ficar tonta, amor. Tá tudo bem? Tá muito frio. Tá muito frio. Joga, Luana. Joga. Tá muito frio. Tá muito frio. Duas. Meu Deus. Tá muito frio. Tá muito frio. Tá muito frio. Assim, quando você quiser que ela pegue. Tá muito frio. Tô tomando café pra ver se esquenta, porque tá frio. Aqui eu tava tentando filmar e eles fugiram. Olha que coisa linda. Luninha colocou o vestido de princesa e quer sair com o vestido de princesa. A gente não deixou ela estar lá dentro da casa emburrada. Não quer colocar casaco. Tá acostumada, né? Lá na Rússia, a gente fica dentro do apartamento que é pra cirurgias. Só que lá é tudo preparado, né? Pra um clima muito frio. Aqui, embora tenha aquecimento ali, que do lado de fora não é coberto, é bem frio mesmo. Pra Luninha não dá. Hoje a gente vai ver se vai em algum parque, alguma coisa, pra ver a cidade. A casinha, ali é o vizinho. As casas são bem separadas depois... Tá vendo a casa do vizinho? Aí depois daquelas outras árvores ali, tem outra casa. A gente tá apaixonada nesse lugar. Uma paz. Só que a gente tem que vir no verão, pra nadar nesse lago gostoso, que agora não dá não. A Corona entrou no lago, que é doida. Saiu de lá congelando, coitada. E é isso. Temos mais um dia. Hoje eu vou filmar mais um pouquinho. Não, vamos com o tamanho, então. Os três com a mesma calça. A Luna. Eu tô filmando, até vocês resolverem como vai ser a fotinha. Agora eles descobriram as regras do jogo. Vamos lá. Chama Cornhole, o nome desse jogo. Zero. Zero. Um a zero. Um a zero pro Diego. Ai. Dois a zero. Dois a um. Três a um. Só se acertar no buraco. Errou. Um a zero. Um a zero. Ah, e você fica com ponto. E se o dedo tá aí também? Aí, zero pontos. Oh! Desce comigo, não! Um a dois. Chama, Vi. Seis a dois pro Diego. Ah! Sete a dois. Contando, sete a dois? Sete a dois. Seis a dois! Quanto tá, Luna? Seis a dois. Vai ter que levar lá pra eles jogarem. Ela cansou. Aí eu vou curar. Você vai segurar? Dane seu jogo. Você vai dar bom dia pra Tesla? Eu sim. Dá um beijinho nela. Ela tem bafo. Ela o que, Luna? Tem bafo. A Tesla tem bafo? Eca! Gente, acordamos hoje. Agora há pouco são nove da manhã. A gente vai pegar a estrada. Tá chovendo muito. Todo mundo já foi embora. Mas a gente resolveu ficar um pouquinho mais pra dar mais uma descansada aqui. Quase dez horas de estrada. Olha a chuva que tá. Luna! A sua amiguinha já foi. A gente vai encontrar ela lá na cidade que a gente mora, tá bom? Ela já foi. Vamos embora pra nossa casinha também? Sim? Agora a gente tá esperando o papai acordar, né? Tem que arrumar as coisas. Vamos tomar um iogurte? Sim? Vamos lá. Eu nem mostrei a casa pra vocês, ó. Gente, isso aqui é a sala. É bem grandona. Aí tem... Meio banheiro aqui. Aqui, ó. Lavadora, secadora de roupa. Aqui é a salinha de entrada. Aqui é a cozinha. E lá em cima tem quatro quartos. Ali é a rua. Tem umas casas tão lindas aqui ao redor. E a gente já tá empagotando tudo pra ir embora. Vem, Luna. Vamos tomar um iogurte? Você tá andando com as pernas? Deixa eu ver a sua roupa aqui, linda. Uau! Vamos lá? Vamos lá. Essa é a minha casa. Você vai pra sua casa? Essa. Essa é a sua casa? Não. Não, né? A gente vai lá pra nossa casinha. Vamos levar a corona e a Tesla? Ou você quer deixar elas aqui? Vamos levar. Vamos levar, né, Luna? Vamos. Vou deixar pra essa aqui. Deixa a mamãe ver... Ó, tá vendo, gente? Ainda tem uns pretinhos no rostinho dela que faltam. Aqui? É, tem um pretinho aí ainda. Tem que tirar, né? Não? Tem não, né? Tá bom assim, Luna? Tá bom. Tá bom. Vem, amor. A Tesla tá vindo também. Você deu um abraço nela de bom dia? Deu. Deu? Por que você tá andando assim, sua frota tá cheia? Não. Tá não? É assim. Eu tô tomando xixi. Sai, Tesla. Tá tomando xixi? Tá tomando xixi. Cadê a corona? Tá lá em cima. Tá lá em cima com o papai? Sim. A Tesla. Oi, Tesla. Bom dia. Tudo bem? Sim. Sim. Ai, gente, viajar é bom, mas voltar pra casa é melhor ainda, né? Vamos nessa. Fazer um iogurte, comer um café da manhã aqui. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.